Quachela, estes são os 16 mais icónicos de sempre. O Quachela é um dos maiores festivais do mundo. Há música, arte, mas acima de tudo. Moda, muita moda. Cada primavera, à medida que as celebridades aparecem no deserto californiano, revelam um novo lado dos seus estilos, que variam muito daquilo visto nas passadeiras vermelhas em Hollywood. Qual é o resultado? Looks inesquecíveis que apresentam uma mistura de inspiração boa. Padrões nunca antes vistos, e looks arrojados que, para o bem ou para o mal, criaram um grande impacto na cultura pop. Certos looks são tão famosos que vivem agora na história da internet por serem inesquecíveis. Veja abaixo os melhores looks deste festival. BESTOF VANESSA UDGENS ARROBA NOSTALGICB APRIL 15, 2023 WEB MUSIC STAR ARROBA WEB MUSIC STAR JUNO 12, 2016 VESANGELSTE ARROBA VESANGELSTE APRIL 15, 2018 SOCIAL CUTUR ARROBA SOCIAL CUTUR APRIL 14, 2015 BESTOF RIANA ARROBA RIANAORS JANUARI 6, 2023 DESIRE ARROBA DESIREDOTINC APRIL 14, 2018 NEUSAGREGATES ARROBA NEUSAGREGATES APRIL 13, 2019 TNT SINAL DE MARCA COMERCIAL BRASIL ARROBA TNTBR APRIL 18, 2022 JPEGREG ARROBA GREGNOIRE 21 DE MARS, DE 2023 Neste dia, em 2018, a cantora mudou as regras do festival ao se apresentar como atração principal do evento SEGUE O PIC TWITTER COM MN7DVT7IGV EULOR, ARROBA EULUR APRIL 14, 2023 ARROBA KGRAITINQUER FEBRUARI 22, 2023 LUVE CELVES ARROBA EL LUVE CLEVES APRIL 15, 2018 CHINA PALACE ARROBA GREATES DE PETLE APRIL 16, 2023 ARROBA JUSTE BOTEGA APRIL 17, 2023 PRINCESMATUNI ARROBA MISMATUNI APRIL 16, 2016